Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês esse anjo todo feito em crochê, crochê barbante, usei o barbante para fazer esse anjo, vou mostrar aqui os detalhes de como ele ficou. Esses botões de rosa, eu contornei em toda a saia do anjo, deixa eu levantar aqui para mostrar, contornei com os botões de rosa, as folhas, a asa dele, é um modelo assim, é um estilo borboleta, aqui para mostrar melhor, as costas do anjo, a cabeça dele, ela sai, é solta, deixa eu levantar aqui para vocês verem, aqui ó, tá vendo? Aí encaixa aqui, encaixa aqui de volta a cabecinha dele, porque é para poder passar o pisca. E é isso, gente, é o anjo natalino, ele tem aproximadamente 45 centímetros de altura. Bom, pessoal, se vocês gostaram do meu trabalho e desse trabalho, se inscrevam aqui no canal, que sempre vai ter novidade. Também não esqueçam de visitar a página do Ateliê de João em Rosinha no Facebook, lá vocês vão encontrar fotos desse anjo, e é isso, gente, obrigada a todos e até breve!